Música Essa foi a minha primeira experiência no cinema Gostei bastante Porque aprendi muito com as pessoas que estavam ao redor Trabalhando ali também Música Com relação à técnica que eu não dominava Eu fui me deixando levar também por essa equipe Ciente de que eles iam fazer um trabalho depois Com aquilo que eu tinha feito Então o trabalho seria continuado a partir dali Música 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 Música